Bom, agora não restam mais dúvidas. Pesquisadores identificaram que o óleo que está sendo derramado no litoral nordestino tem assinatura da Venezuela. É um óleo venezuelano. E a minha pergunta é a seguinte. E se for de fato um ato, uma ação criminosa? Se o governo de Nicolás Maduro realmente estiver por trás dessa ação? O que a esquerda vai dizer agora? Eu peço a você que não é inscrito no meu canal que se inscreva, que curta, comente, compartilhe. Ativa o sininho, ativa o sininho para toda vez que tiver conteúdo novo aqui no seu, no meu, no nosso canal, você ser notificado. E ficar sabendo, ok? Bom, aí vamos lá. E todas as dúvidas foram tiradas. O óleo que está sendo derramado no litoral nordestino, ele é de fato venezuelano. Polícia Federal, Marinha, Exército, Aeronáutica, Ministério Público, IBAMA. Todos, enfim, o Ministério do Meio Ambiente. Todos eles estão imbuídos de buscar explicações. Entendeu? E saber de fato por que, o que que está acontecendo. Hoje aqui no Nordeste são mais de 130 praias afetadas por esse óleo. Um óleo criminoso. Um óleo que já atingiu mais de 70 municípios. Satélites da Europa já identificaram que tem uma mancha, uma mancha de óleo com quase 30 quilômetros indo em direção ao litoral da Bahia. Olha, o negócio é feio. É feio e é complicado. Não descartam a possibilidade das praias do Sul e do Sudeste também serem atingidas. É realmente, é de fato, uma tragédia ambiental sem precedentes. Uma tragédia ambiental que nunca foi vista aqui no Brasil. A gente vê, eu não estou falando, pessoal, nem do lado financeiro. Nem do lado em que o turismo está sendo afetado. E financeiramente, os grandes empresários e a economia nordestina estão sendo afetadas de forma direta. A minha preocupação maior agora é com a fauna e a flora marinha. A gente está com peixes bois, tartarugas, baleias jubartes, aves migratórias, sufocadas, sufocadas com esse óleo maligno. Centenas de animais marinhos estão morrendo. A coisa é feia, é feia, não estou falando nem da parte do ser humano. Que corre o risco também de comer um alimento, um peixe, né? Que esse animal também esteja contaminado com óleo e o ser humano ser afetado. Que é uma possibilidade que pode acontecer também. Além de sermos manchados e pegar uma alergia, manchas na pele, enfim, a coisa é muito séria. A gente tem santuários aqui, ecológicos, que estão sendo afetados. A coisa é muito, muito, mas muito séria mesmo. E o que me causa espanto é o silêncio das autoridades, dos governantes aqui do Nordeste. Por que esse silêncio? Se já foi identificado, por que não falam nada? Não foi identificado que é da Venezuela? E agora? A gente não tem nenhum navio à deriva. A gente até agora não tem nenhum navio que está com esse derramamento de óleo. A coisa é agora. E se for uma ação criminosa? O que vai falar Glaze Hoffman? E toda a esquerda que foi apoiar Nicolás Maduro, quando ele se reelegeu como presidente. Aplaudiram de pé. E agora? O que é que está com o porquê? É, se de fato foi o governo de Maduro, se foi uma ação criminosa, é de uma maldade, é de uma maldade que é sem precedentes. Que para mim não me espanta se isso for verdade. Né? Porque o comunismo, ele é capaz de tudo. Até disso. Até de um crime ambiental. A maldade é muito grande. Tudo contra o governo. Tudo fazendo com que o governo não venha a dar certo. Mas vai ser investigado. A Polícia Federal está no encalce. As autoridades estão no encalce. Marinha, aeronáutica, exército. E aí a gente vai descobrir. A gente vai descobrir. E quando descobrir, o bicho vai pegar. E doa a quem doer. Beleza, pessoal? Não mais é só isso. Beijo grande para você. Fica com Deus, viu? Porque eu... Eu fui!